setas de 378 grains de 20 polegadas ok vamos ver a velocidade que vai dar e aonde a gente vai acertar lá né vou mirar no meio mas não sei se vai pegar no meio tá bom filmando ok é válvula reguladora saída de 150 bar ok não adianta tirar em segundo estágio vamos colocar em primeiro ok vamos ver qual a velocidade que vai dar 304 ok vamos lá colocar outro rapaz que canhão vamos lá para o segundo estágio essa entrou mais folgada deu 269 vamos para a próxima essa aqui eu acho que vai dar uma impressão está bem apertadinha não está folgada ficou folgada geralmente fica ruim vamos passar uma fita só uma fitinha de nada uma volta só não vai nem isso passei uma fitinha aqui só para dar uma pressãozinha acho que agora foi demais vamos ver se ela saiu mas vamos tirar esse mesmo ela saiu tem que tirar assim mesmo 282 tá a primeira entrou mais prensada ficou bacana vamos lá ó essa aqui foi a primeira que eu disparei deu 304 fps ela bateu para o lado direito essas duas que deu a velocidade bem bem aproximada bateu o lado da esquerda aqui ó mas bateu uma com a do lado da outra tá vendo como a diferença de entrar no cano da coisa agora todas elas atravessaram aqui todas elas atravessaram e não sei se eu vou conseguir tirar sem quebrar só para vocês terem uma noção da força ó aí ó literalmente atravessa nada segura isso aqui nada 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 espero que tenha aproveitado as flechas aproveitou essa aproveitou nada quebrou aqui aproveitou essa e aproveitou essa daqui tá as três aproveitou graças a Deus e até hoje o o o o o Legenda Adriana Zanotto